Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Tudo beleza? Mais uma vez com você, engenheiro Elberamo aqui. Hoje eu vou trazer aqui esse vídeo abordando um pouquinho dessa questão engenheiro versus pedreiro, como se fossem inimigos, mas isso é apenas uma ironia. O versus, o X aí, é apenas uma ironia com relação às duas classes. Bem, hoje o que se depara muito no YouTube, a gente vê muito isso em vídeos de profissionais entrando numa área que não lhes convém. Por exemplo, vou citar para você aqui muitos pedreiros ensinando a como montar uma viga, dimensionando uma viga de 5, de 6, de 7 metros, dimensionando uma fundação. Isso não procede, pessoal. Isso não procede. Eu vou enumerar para você aqui as responsabilidades que todos devem saber. Cabe ao engenheiro projetista realizar os cálculos. Toda edificação, toda construção, ela tem que ter um dimensionamento de um engenheiro calculista, dimensionando a sua fundação, tá? Embasada, sim, em uma sondagem para saber qual tipo de fundação vai ser apropriada. Blocos, sapatos, vigas baldrame, pilares, vigas, vigas em vão livre, lajes, telhados, ou seja, o calculista, ele vai dimensionar tudo isso, embasado, FCK do concreto, tamanhos de vigas, tamanhos de pilares, estudo, tá? Atrelado a um cálculo, atrelado a um dimensionamento. E aí esse projeto, ele vai para a obra e aí você, construtor, vai executar aquilo que está no papel, que fora definido pelo engenheiro, ok? Mas o que se depara, se vê muito, repito, são pedreiros dimensionando, ensinando, ensinando como dimensionar uma viga. Aí você vai me falar assim, ah, mas eu tenho 30 anos de experiência, eu tenho 40 anos de experiência, nas minhas obras quase não tem engenheiro. Será? A experiência dos profissionais de execução é louvável, tá? Eu mesmo, eu vou citar um exemplo para você, do meu histórico aqui como engenheiro. Quando eu saí da universidade, da Unicamp, eu diretamente fui trabalhar nas obras. E lá me deparei com muitos detalhes de execução que eu não aprendi na universidade. Hoje eu tenho um conhecimento muito bom na parte executiva, porque aprendi com grandes profissionais, e eu os considero, esses profissionais, principalmente os construtores, mestres de obras, pedreiros, grandes profissionais e essenciais e importantes para desempenhar e executar uma estrutura em concreto armado, ok? Então, eu sempre falo que para todo engenheiro recém-formado, ele deve ou estagiar antes de se formar, ou se não estagiou, sair da faculdade e ir já direto para a obra. Porque lá na obra, lá na obra, pisar realmente lá no barro, né? Pisar em campo e conhecer, pegar o papel e comparar e ver a execução. Como é que os profissionais, vocês construtores trabalham, tá? Então, todo engenheiro, todo engenheiro recém-formado tem que ir para a obra para conhecer. Hoje eu tenho 50% de teoria e 50% de execução, porque eu atrelei os dois. Existem engenheiros calculistas que só fazem projeto e existem engenheiros executores. Eu tenho meio a meio. Eu tenho a engenharia de projeto e também a engenharia de execução. Tá bom, pessoal? É importante isso, porque as responsabilidades, se um pedreiro dimensionar uma viga e tiver um colapso, ele não vai responder judicialmente, ok? Já não. Nós, engenheiros, se nós calcularmos uma estrutura e errar essa estrutura, entrar em colapso, porque engenheiros também erram, ok? A gente se depara com muitos acidentes aí na engenharia, no dia a dia. Esses engenheiros serão responsabilizados, sim. Ok, pessoal? Então, cada um, ditado popular, cada um no seu quadrado, pessoal. Engenheiros calculando e mestre de obras, construtores, pedreiros executando. Ok, pessoal? Fica importante pra você aí. Um abraço e até breve.